Certo. Agora eu confio na internet, né? Eu vou pensar no roda, tá ligado? Eu vou pensar, foda-se, é barbie. Oh, cara. Excluí essa porra. Eu vou pensar no roda, né? Não Aqui Fazer música Vou botar música Aqui O que é isso? Mas que bosta, que lugar eu vou spawnar, peraí, o jogo não tá aguentando o jogo, 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 peraí, o jogo não tá aguentando, peraí, o jogo não tá aguentando o jogo, o jogo não tá aguentando o jogo, peraí, 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 o jogo não tá aguentando o jogo, peraí ai ai equivocado de merdinho vamos lá né pegar madeirinha né vamos pegar madeirinha tchau pai porra mas não tem madeira nessa bolsa tem galinha mas vai ser aqui ó não lá em cima lá em cima lá longe lá longe ai ai vamos lá né vamos lá conversando sozinha a gente está na armada depois de um minis faz na intenção dos meninos tudo assim tudo bem lindo tudo bem 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 Obrigado. 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 O que é que eu gravei aqui? Fora lá em cima. O que é que tem uma plantação de árvores? Ai ai. Que retardado que tá me assistindo ai mano. Que deve ser bem vindo. Retardado que tá me assistindo ai mano. Ai ai. Deixa eu começar a amar aquela manha ali. Vamos lá né. Vou fazer minha casa agora. Tchau. 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 meu deus vou aqui fazer minha casa aqui né bem muito elaborada agora vocês vão, nossa vocês vão furar então que pariu meu deus eu sou a lenda tem um filme mesmo ai meu deus do céu ai meu deus do céu ai 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 um 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 no um 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 Meu Deus do Céu... Não, não. Não, não. Só uma missão. Que é o mais lindo futuro que veio iluminar a terra e que tá usando live pra ganhar dinheiro, tá ligado? Um mu? É um, o mais lindo futuro que veio iluminar da terra. É um, o mais lindo futuro que veio iluminar a terra... Bom pessoal, essa é a minha casinha, super elaborada. Ah, eu já sei disso, meu Deus. Então essa é a minha casinha, eu previ o futuro e essa na minha casa com areia, pegra, essa é a minha casinha do futuro. Vocês já viram aqui, aqui é o meu forno, não sei o que. Ai ai do céu, vamos embora. Mas digam ai, vocês nunca cabem para baixo, vocês podem encontrar onças terríveis. Sou eu né, vocês podem encontrar eu então, nunca cabem para baixo. Vocês podem encontrar eu, como estou quase encontrando um bicho aqui. Onde ficou essa? O que vocês estão ouvindo ai? Só vai ver para o Kaique ai. É nóis. 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 Deixa fechar a porta aqui para ninguém me ouvir, tá legal. É muito... É muita lindeza, tá legal. É isso. Alguém me ouvir eu me sinto ofendido. E a radicarei mesmo, meu irmão Ai, isso é sério, não escrei, demora um ano pra responder E salve aí pro que era, ih, que marmão, a galera de core Eu achei ferro, hein, ó, ó, agora, agora acaba a brincadeira Acabou um pouquinho, rapaz, já é Você sabe, é com tudo que a gente não gosta Que sou eu, né, não, eu não sou Todo mundo gosta de brincadeira Que não gosta Sou lindo pra caralho, né Meu Deus do céu, que não gostei É de cara em mim, meu irmão Tá ligado, brota Que acaba por baixo É de cara, tá ligado, meu irmão É de cara, meu irmão É de cara, é de cara Gostei da puta Bate de cara o amor Bate de cara o amor Bate de cara o amor E aí E aí Ai, que hora de cara, meu irmão Que hora de cara Uma de barata em Creeper, tá ligado? E manda esse Creeper correr de medo Eles pensam assim, puta merda, não, man Eles, puta fudeu Eles, fuck Tá ligado? Eles pensam assim, puta fudeu Porra Eles pensam bem assim, tá ligado, puta Puta é um menis, né, meu É um menis, tá ligado? Os cara pensa assim, né, meu irmão Os cara pensa assim Sei que os cara pensa Eles são menis Eu pecho da Bruna, meu caralho Idiota pra burra Mata e o otário Que não tem medo de ninguém, né, meu irmão Que vai cober a minha fé e o coração Tá ligado, meu irmão Aqui é uma queda de corde, meu irmão, aqui é uma queda de corde mesmo, tá ligado? Aqui é um temer de perigo, acho que eu devia ter pegado uma água, tá ligado? Para fazer a queda de corde, tá ligado? Da queda de corde, meu irmão, da queda de corde, meu irmão. Eu vou fazer a vagabunda e a spam no chão, tá ligado? A spam da minha mão, haha, croley, croley que minha mãe ali nunca deu, acho que isso é o meu próprio vídeo, tá ligado? Esse tá velho, tá ligado? Quase de velho, ele viu. Ele faz bem, tá ligado? Ele faz bem, tá ligado, meu irmão, tá ligado? Então, ele vai perto do touro, meu irmão, que tem bem, tá ligado? Ele faz bem bem certo, para a volta a calma. O que é quewill éowing uma gospel, meu irmão? Não quero de cara, mano. Não quero de cara. Todos vocês queiram que choram, não devem dizer que é só de cara, mano. Porque é só de cara. Por que é só de cara? Eu estou em mente o perigo, eu vou fazer o perigo aqui do perigo, não é isso? Não quero de cara, não é isso? Não vou fazer isso com a mandira também, não. Não quero de cara, mano. Não quero de cara, mano. O que é isso que é que você pensa, eu prevejo o futuro mano, prevejo o futuro, vocês acham que eu não ia perceber, vocês acham que eu não ia perceber que era um, e que, retardado ainda que tá assistindo essa merda, meu irmão, não é só o Arthur, meu fã, número 1, compartilha live pra todo mundo que vocês conhecem, faz assim, o compartilhamento é infinito, a gente vai ter um milhão se fizer assim, ela só manda salvar, meu irmão, ela pega uma placa e desescreve, já vai dar uma culpa, caralho, meu irmão, só vai pensar, o cara manda uma foto, fazer breakdance no meio da rua, meu irmão, o cara é radical, eu vou desescrever no canal dele, Aí, tava, aí, tava, você manda, ela no meio da rua, tem que ser no meio da rua, tá ligado, meu irmão, ela no meio da rua, aí, ela vai trocar lá toda uma hora, porque dá um bêbado no caralho, aí, aí, o cara tu faz, aí na verdade, o bêbado tu vai ter que ir lá, tá ligado, aí tu manda o bêbado se inscrever e fazer a mesma coisa com a sua avó, tá ligado, aí fica infinito, Meu cara! E ele nunca vai questionar te ligado E ele nunca vai questionar, vocês Dib ogamementar todos os seus notícios, deixa eu te cojar molto, pode encair na união? Não tem como Body, tá uma merda, não é meu? Alho te ama não, claro, vai cair aí, parece que hiculpa por aí por vocês Eu tenho que pensar em vocês né, só tô pensando em mim, se não tem nem se eu, se eu pegar o meu irmão. Vou trabalhar de um vagabundo, vagabundo é da hipópla do chão, se eu pegar esse que eu faço com vagabundo. Vagabundo quer trabalhar? Eu vou tomar ela dele. Eu sou. Ele quer trabalhar e aí ele fica com medo. Come on! Erre espéidão com você! Cára, gila! Fica! Wow, cara. Isso é voltado! o cabeça a cabeça a 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 bala no h oh oh h Souza carai Souza, cara, ele mudou o nome Ele mudou o nome, Souza carai Cuidado, você deve baixar e me avisa, tá ligado? Tá entrando aqui, tá achando o que? Tá achando... Tá, quando você baixar o admin eu vou ter que tirar um... Hummm... Ah tá, o admin eu acho que ele joga... Souza, se você tiver o original, baixa o original, baixa o admin Se você não tiver o original, baixa o... Telau, Sherry e o admin Precisa o admin Vai ser 3 pessoas numa live O Souza vai... Nem furei ainda Esse boss aí Ele já é servidor sozinho, tá ligado? Deixa eu... Vou fazer um servidor pro canal daqui a pouco, tá ligado? O canal vai crescer tanto Vai Nossa Eu já tive que dar um ânimo pra caralho pra fazer live, se não tem noção É muito chato, tem que preparar muita coisa Agora tô perdido, cadê minha casa? Cadê minha casa, Sherry? Cadê minha casa? Filho, eu tô com 3 corações O Souza Como que faz pra jogar? Hehehe Então, né Ele já foi embora Ele perguntou e foi embora, tá ligado? É muito escrito a gente A gente pergunta e vai embora Tem uma raiva dessa gente A imagem do Souza A imagem do Souza é um controle quebrado Que bom Ai caralho, tô com um coração em meio Minha casa Minha casa muito bem planejada Obviamente não peguei qualquer material do chão e fiz Não tô vendo Tem um filmoso Ah, tô mal Ó, chegou o Duda Eu rasquei, mano Hehehe Dez a peça gostoso Eu me enjoguei Me dá uma olhada puta Ele atingiu o meu zagueiro Você tá fazendo o que no jogo agora? Pra saber se ela deve estar sincronizado Eu... não, não tá Não tá nem fudendo sincronizado, filho Mas, só pra saber se tá com muito delay, eu posso falar Cara, acho que é uns 10 segundos de delay, se eu não me engano Mas você tá correndo na floresta? Não Eu tô na minha casa Tá fazendo o que? Eu tô na minha casa Ah, time Tá com muito delay Tá com um fudendo delay Só vou sair Não, legal que ele sai muitas vezes Ele saiu muitas vezes Ele já saiu muitas vezes Caralho, o Launcher fez Legal Que? O Launcher fechou e não abriu Não, ele vai abrir, ele demora Ele demora Ah não, sacanagem O que? Meu Launcher tá abrindo agora Agora que eu já baixei o outro O Launcher O Launcher Não tava que aconteceu Ele abriu do nada Ele se instalou sozinho Ele não viu Não viu só, né? É o vírus, tá ligado? Mano, eu já perdi tanta caneta e tanto ferro Você não tem noção Eu já tinha uns 30 ferro, mano Eu perdi tudo É, tem um delay de 10 segundos É, tem um delay de 10 segundos Ó! Dois pessoas além da gente assistindo Olha, é o Vox Gamer e o Souza, ó Um deles é o Souza É, é o Léo Souza, caralho É, muito bom Dá uma mineira Dá uma mineira Eu tô com pouca vida Eu tenho que jogar uma monte de comida, tá ligado? Não quer jogar Roblox? Roblox Não, eu quero jogar 20 inscritos Jogar 20 inscritos Tá, eu vou obrigar várias pessoas E quem não tiver inscritos, se inscreva-se Que quando chegar 20 inscritos Eu vou jogar Roblox Do 20 inscritos? Tem 18 agora Contando comigo Deixa eu contar comigo Deixa eu contar comigo Foda-se Que, Fili? Deixa Ok É o que vai demorar muito Eu ganho dinheiro, tá ligado? Só com 10 mil inscritos eu ganho dinheiro Esse é o problema, eu sou rico É verdade Esse é o problema, eu sou rico Tá, aparentemente Não tá dando Então, vamo Filho de Nintendo Programando, tá ligado? Vai fazer o próprio launch Eu vou criar um novo launch Não tem reversão Ah, não tem certo Tá, beleza 1.14.1 Tá Tá, beleza 1.14.1 Tá Tô aqui esperando Obrigado, meu irmão Tá me de comida Tô precisando de comida agora Tô precisando de comida Tem que pegar uns porquinhos Porquinhos Em casa lá, né, meu irmão? É Que animal novo Que tem no Minecraft O último que eu vi foi ali Muitos 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 Tem quando um bicho Que quando você não dorme Muito aparece É Fudeu, que eu não tenho cama Tem que ir Faz uma plantação Daí já Pega a carne Peraí, já volto Já volto, meu irmão É Tá Tira 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 YE וצ En Tira Tira 19 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto